Olha só, eu acabei de chegar em casa aqui, eu tô vindo da rádio e eu vou deixar esse vídeo sem nenhum corte, eu vou deixar esse vídeo do jeito que tá aqui, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Réquio Parta, porque eu, apesar de ter transmitido um jogo muito bom, foi Bahia e Palmeiras, Bahia ganhou com a zero, eu tô muito mexido hoje aqui, eu chego muito triste na minha casa, não por mim e pelo meu trabalho, mas por tudo que eu vi e li nas últimas 24 horas, não é só hoje não, nesse vergonhoso 21 de junho de 2023. Desde ontem à noite, madrugada, ontem eu dormi muito tarde, que eu vi a situação com o ônibus do Corinthians ontem, me provocou nojo, ojeriza, a forma com que muitas pessoas que se dizem torcedoras, encararam um assédio violento aos jogadores do Corinthians que não conseguiram descer do ônibus pra ir pro hotel. Luxemburgo foi muito feliz agora há pouco na sua entrevista coletiva, tá aqui nas plataformas, você vai achar, não vou compartilhar, quando ele descreve o sentimento daquelas pessoas ali dentro de campo. E hoje, o clássico termina como todo mundo sabia que ia acabar. Quem perdesse, haveria violência. O Santos perdeu, houve uma cena que é inacreditável, né? Torcedores jogando bombas e jogar bomba pra você aí que é bebê de internet, né? Esses mimadinhos, mimizentos de internet que relativizam tudo. Não é eu jogar um papel em você. Uma bomba pode decepar um dedo, pode cegar alguém, pode tornar alguém um surdo, pode fazer de uma pessoa que tem toda plena capacidade, uma pessoa portadora de necessidade especial, de um dia, de uma hora pra outra, porque alguém acha que tem o direito de violentar, de vilipendiar, de açodar, de acossar alguém que está trabalhando porque faz parte do time dele e ele não ganhou o jogo. como se um jogador de futebol, de carne e osso, fosse um controle de videogame que eu atiro na parede quando o videogame não faz o que eu quero. E tá tudo bem. Afinal de contas, nós da imprensa, não aguento mais ouvir os jornalistas, PQP, eu tive que ler isso hoje de manhã, de um idiota, eu tive que ler. Que não tem ideia do que é o trabalho de um jornalista. Que não tem ideia do quanto um jornalista se ferra todos os dias pra levar informação pro infeliz que tá aí do lado saber o mínimo de verdades sobre o time que ele torce. E hoje, essas pessoas, não só as que fizeram o que fizeram na Vila Belmiro hoje com os jogadores do Santos, nem só aquelas que fizeram aquilo com os jogadores do Corinthians, mas todos vocês que concordam, que alimentam, que relativizam e justificam crimes, são responsáveis pelo que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje foi muito grave. Hoje nós passamos completamente de qualquer limite quando se fala em violência no futebol. Ver jogadores do Santos Futebol Clube chorando com medo no centro do campo em que eles jogam. Não importa se eles recebem 800 mil reais por mês, 10 reais por mês. Não importa. Eles são filhos, são pais, são esposos. É gente. E essa porcaria é só um jogo de futebol. É um esporte. Muito mais grave é o que fazem todos os dias aqueles com os quais nós pagamos os nossos impostos. E não recebem 10% da pressão que um jogador de futebol recebe. O jogador de futebol é escravo moderno. Porque o torcedor acha que pode fazer com o jogador o que ele faz com uma marionete, com um boneco, com um avatar. O que talvez ele não tenha capacidade e coragem de fazer nem com os pares dele. Mas no futebol ele tem coragem para fazer. Porque está imbando. Ou porque está atrás de um computador no Twitter. Ele acha que ele pode fazer. Porque afinal de contas é o direito do protesto. Que belo protesto. Sabe o que vai acontecer com o Santos? Se a gente tiver o mínimo de seriedade da STJD, no mínimo, você é econômico. Cinco jogos sem público. Para um time que não consegue jogar com o público. Porque é fraco. O Santos é um time fraco. E a culpa não é só de quem está lá jogando. A culpa é de quem botou os caras lá. A culpa é de quem os treina, talvez. Pode ser de qualquer um. Não justifica A barbárie que foi vista hoje. Isso passou de qualquer limite. Qualquer limite. Uma bomba daquela poderia cegar um jogador de futebol. Torná-lo inválido. E não cabe a você, torcedor vândalo, decidir se um atleta profissional de futebol vai ser ou não vai ser um aleijado daqui a dez minutos. Ou nós crescemos como sociedade ou depois não adianta vir dizer aqui que nos Estados Unidos tudo funciona. Parte da nossa atitude no dia a dia. E a nossa atitude no dia a dia tem sido um lixo no futebol fora do futebol. Tem sido um lixo. Não é a rede social que está espelhando a vida. É o contrário. As pessoas estão levando o lixo da rede social para a vida. As cenas da Vila Belmiro hoje elas chegaram a um limite. E se os jogadores de futebol não fossem tão alienados e tão egoístas amanhã eles organizariam uma greve para a rodada do final de semana. Porque se eles não fizerem isso uma hora alguém vai perder uma mão alguém vai ter um machucado sério alguém vai perder a vida. por causa de um raio de um jogo de futebol. Porque está cheio de garoto mimado nas arquibancadas achando que pode fazer o que quiser com a vida dos outros. E aí não é papo de jornalista. É papo de gente decente. Até a próxima.